A mortandade de peixe na cidade de Sinop, nortão do estado de Mato Grosso, provocou uma reação dos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa. Um dos deputados que vem cobrando e até agora sem resposta por parte da secretária de Estado de Meio Ambiente é o deputado Valdir Barranco. Chegou nessa situação que alguma providência precisa ser tomada, né deputado? A forma como a Companhia Energética Sinop executou essa obra e obteve autorização da SEMA, e vale lembrar que o secretário de Meio Ambiente era o senhor Carlos Favro, à época, junto com a Mauri, que era sua substituta e que hoje continua lá como secretária agora, essa autorização para a abertura das comportas sempre foi questionada por nós. Eu, no papel de deputado e no papel de biólogo também, que compreendo como que deva ocorrer isso, vinha cobrando e tenho diversos requerimentos desde 2016, fiz audiência pública aqui, fiz audiência pública lá em Sinop, a SEMA sequer se fez presente antes de abrir as comportas. Depois que abriu, tudo o que nós previmos aconteceu. Primeiro, 214 famílias do assentamento Mercedes 5 que tiveram suas terras alagadas não foram indenizadas. Crime. Segundo, na reta final da execução da obra, a SEMA autorizou a SES a mudar o seu projeto, e a obrigação que eles tinham de fazer a supressão vegetal, a retirada das árvores da área que seria alagada, foi suprimida. Então, eles economizaram milhões porque não precisaram executar essa parte retirada das árvores. À medida em que abriu as comportas, as árvores foram apodrecendo, essa matéria orgânica agora, já pela segunda vez, leva a uma morte de quantidade extrema. Da primeira vez, 60 toneladas, agora já passa de 15 toneladas, e sem contar que eu converso com os pescadores de lá, durante todo o tempo, todos os dias vão morrendo peixe, mas essas quantidades enormes, elas acontecem de tempos em tempos. Então, eu estou apresentando um novo requerimento, exigindo da SEMA que eles respondam os demais, e nesse requerimento que possam nos dizer quais as providências que eles irão tomar. Também o presidente da casa, com as lideranças partidárias, nós apresentaremos um requerimento e convocaremos a secretária para vir aqui. Eu também estou estudando com a minha equipe uma medida judicial para pedir o afastamento da secretária do cargo, de secretária de meio ambiente, ou até mesmo a obrigatoriedade do governo de exonerá-la dessa função. A situação lá é grave, a população pede providências, e a Assembleia Legislativa cumprindo com o seu papel, de buscar resolver a situação. Exatamente, e nós não podemos aceitar, admitir, que a SEMA continue atuando dessa forma. Quando é contra os pequenos, os agricultores familiares, que desde 2015 não obtêm autorização para financiamento de 20 mil, 25 mil, para melhoria da sua produção, eles agem como um leão. Quando é contra os pescadores, os ribeirinhos, eles agem como um leão. Quando é contra os grandes, contra os poderosos, agem como um gatinho, um mion fininho. Então isso daí nós não vamos admitir, vamos estar aqui para cobrar enquanto representando do povo. E agora fica definitivamente demonstrado que o problema da população dos rios não é dos pescadores e o cota zero não vai resolver. O problema é a fiscalização e a tomada de providência contra aqueles que praticam esses crimes. E aí